Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje tem entrega do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. A ação faz parte do programa Avançar, que prevê a entrega de mais de 7 mil obras inacabadas até dezembro de 2018. A equipe da TV NBR foi conferir as histórias de quem vai ganhar um novo lar neste Natal. Música Em um cômodo com menos de 20 metros quadrados, a cama de casal divide espaço com fogão e a geladeira. A telha de amianto e a pequena e única janela fazem com que o ambiente seja quente. Banheiro não existe ali. É assim que a dona de casa Adriana e seus três filhos, de 2, 4 e 12 anos, vivem. Eles moram no bairro Barroso, em Fortaleza. A região fica na faixa de alagamento do rio Cocó e é considerada de alto risco. Está tendo muita briga entre essas gangues, né, essas facções que estão aparecendo agora. A gente fica com medo, meio impressiva. Mas a família dela e outros 560 estão prestes a deixar para trás a violência, as enchentes e o mau cheiro. Contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, receberão as chaves da casa própria sem pagar nada a mais por isso. Como moram em uma área de preservação permanente, o governo fez a relocação dessas pessoas sem custo. Com a mudança, uma nova vida começa para Adriana. A gente já tem um banheiro, sossegado, tranquilo. Tem um chuveiro, já fomos visitar já, fomos olhar. Quebrou a ponta. Tem uma cozinha adequada, um quarto para cada... O meu quarto vai ter a minha privacidade e o das crianças, né. Você já teve isso alguma vez na sua vida? Nunca. Você nunca teve privacidade? Não. Além de moradia, os filhos da Adriana vão ter agora também um local para brincar. E brincar com segurança, porque aqui no condomínio o policiamento é constante. Jefferson, Jane e dois filhos também deixarão o bairro Barroso para trás. Junto vão ficar as lembranças dos dias em que tiveram que sair de casa com água pela cintura e levar uma muda extra de roupa para trocarem no trabalho. A gente fica ilhado, né. A gente não fica dentro d'água, né. A gente fica impossibilitado de entrar e sair. E se sair, é na água mesmo. Sobe a roupa, vai trabalhar, aí é desse jeito. Aí vai sobreviver. Leva uma roupa para trocar no trabalho, chega lá, vestiu uma limpa. As casas fazem parte da segunda etapa do residencial José Euclides Ferreira Gomes. As unidades, de 44 metros quadrados, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns são adaptados para portadores de necessidades especiais. Outras 880 unidades devem ser entregues em janeiro do próximo ano. E já tem gente doida para mudar. Sinto muita alegria e esperança de uma vida melhor. Outras 180 unidades serão entregues em Crateus, município cearense, a 350 quilômetros de Fortaleza. 74,5 bilhões de dólares. Esse é o valor previsto para investimentos nos próximos cinco anos pela Petrobras. A Petrobras elevou a previsão de investimentos para os próximos cinco anos. De acordo com o governo, 74,5 bilhões de dólares serão destinados à estatal até 2022. Uma alta de 0,5% em relação ao previsto no plano anterior. O plano de negócios e gestão, anunciado nesta quinta-feira, também prevê que a Petrobras vai continuar priorizando projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil. Em média, a Petrobras prevê investimentos de 15 bilhões de dólares por ano no próximo quinquênio. 81% dos recursos vão para a área de exploração e produção, o restante para refino e gás natural. O presidente Michel Temer destacou o empenho do governo em transformar a estatal em uma referência no Brasil e no mundo. Uma empresa que nós vemos reerguida. Uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Há dois anos, dois anos e meio atrás, a Petrobras era quase, se me permite a expressão livre, um palavrão. Porque ficou muito desmoralizada e o Pedro conseguiu, patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia, ao lado do Fernando, conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer exatamente estas palavras. Por isso, nós cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo. Pedro Parente, presidente da estatal, destacou a queda do endividamento da empresa. Quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, cinco vírgula três vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses cinco vírgula três vezes para um número equivalente a três vírgula duas vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia. É um esforço grande da área financeira. Para o ministro de Minas e Energia, o Brasil encerra o ano acumulando saldo positivo no campo energético. Como nós vimos os leilões que nós realizamos ao longo de 2017, depois de alguns anos sem a realização de leilões, os bônus de assinatura recorde que foram pagos e esse talvez seja o menor dos ganhos para o país. O que vem fruto de toda essa produção, de todos esses investimentos, são mais de 500 mil empregos, são mais de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, fazendo com que outros países que até pouco tempo atrás lideravam a atração dos investimentos de óleo e gás pudessem rever as suas estratégias mediante a todas as mudanças que foram feitas no país nesses últimos meses. O fundo garantidor de crédito que protege as pessoas físicas em caso de quebra de um banco foi ampliado de 250 mil reais por CPF para um milhão de reais a cada quatro anos. A decisão é do Conselho Monetário Nacional. Com a mudança, os investidores não poderão mais distribuir várias aplicações de 250 mil reais, uma em cada instituição, já que hoje não há limites. E atenção você que gosta de comprar presentes pela internet. Já estão valendo as novas regras para a apresentação de preços de produtos e serviços no comércio eletrônico, conhecido como e-commerce. A regra obriga as lojas que atuam na internet a exporem a imagem e o preço à vista do produto de forma clara e legível. Produtos expostos de forma clara com imagens nítidas, acompanhados de preços bem visíveis e serviços descritos com letras facilmente legíveis, com o tamanho da fonte igual ou maior que 12. A partir de agora, quem quiser vender mercadorias e oferecer serviços na internet vai ter de seguir estas normas. Estas mudanças na forma de apresentar produtos, preços e serviços no chamado e-commerce estão na lei sancionada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Justiça e Segurança Pública Torquato Jardim. Publicadas nesta semana, as novas regras atualizam a legislação em vigor desde 2004, conhecida como Lei da Precificação. Essa normativa que veio agora e regulamentou a lei de precificação, ela traz para a gente a segurança de quê? De informação do preço à vista do produto, para que se evite aquilo que era feito antes, com preços a prazos parecendo à vista, e uma demonstração clara de qual produto ou qual serviço está ligado a esse preço daí. Se as novas regras já existissem, quando Daiane tentou comprar um tablet para a filha, ela não teria passado pelo constrangimento que passou. O valor publicado no site era da parcela e não o preço à vista do produto. Quando descobriu, a operadora de telemarketing teve de cancelar a compra. Eu acho que é um direito do consumidor saber o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, o que ele vai fazer, a forma de pagamento tem que estar nítido. Este ano a expectativa é de que as vendas em e-commerce no Brasil cheguem a quase 49 bilhões de reais, um crescimento nominal de 10% em relação a 2016. Para quem tem o hábito de comprar pela internet, as novas regras vão trazer mais transparência e segurança. Dá uma segurança maior, o produto fica mais visível realmente que aquilo que nós estamos comprando, e referente ao valor que fica mais específico, é na minha opinião. Eu acho que vai melhorar bastante, e acho que também vai melhorar para os fornecedores que trabalham com esse tipo de venda. Nós ficamos por aqui, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho